Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou reagir aqui a um vídeo chamado Polónia é mais favorita que o Brasil, foi o que disse um venezuelano, este vídeo é do canal Seleção do Mundo e vamos lá ver aqui então porque é que ele diz que a Polónia é mais favorita do que o Brasil a ganhar a Copa do Mundo, porque é que será que é isso? Muito estranho, sinceramente eu não acho que seja assim, até porque eu acho que a Polónia apesar de ser uma boa seleção está muito longe do Brasil, mas vamos ver aqui o vídeo e é isso, bora lá. Antes de mais nada pessoal, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá e sigam-me na Twitch também e é isso, bora lá. É muito fácil ir para o Brasil. E aí pessoal do canal Seleção do Mundo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o comentário dele, meu comentarista preferido, Alex Kandal, que entre outras coisas, olha só o que ele já disse. Brasil vai ser a grande excepção do Mundial de Cantar 2022. Ok, ele está daqui a dizer que vai ser a decepção. Bom, o vídeo completo em que o venezuelano Alex Kandal, mora na Espanha há muitos anos, explica os motivos pelo qual o Brasil vai mal neste Mundial, a gente vai deixar aqui no card, inclusive os argentinos que estavam na bancada, a gente percebeu, foram contra a ideia dele, alguns ironizaram, né, cascaram o bico mesmo do Alex Kandal. Ele que tem o perfil mesmo de brincalhão, fanfarrão e traz as polêmicas, algo que existe bastante nesses programas esportivos e deixa até mais agradável de assistir, né, é engraçado ver alguém colocando, por exemplo, a Polônia como favorita, junto com Portugal e Argentina. Você está com ele? Você acha que o Brasil pode mesmo decepcionar nessa Copa do Mundo? E você acha que a Polônia tem mesmo um time que pode surpreender? Vamos ouvir o que disse o comentarista, então? E aí a gente volta para comentar um pouquinho mais. Como vê Portugal? Sim, para mim é um dos favoritos junto com a Argentina e a Polônia. Eu acho que... É assim, eu não sei qual é que é a coisa da Polônia, sinceramente, porque eu acho que a Polônia não é assim... Ok, eles têm o Lewandowski, é verdade. Mas, tipo, a Polônia, eu acho que não está muito bem ao nível do Brasil. Eu acho que nem sequer está ao nível de Portugal, para ser sincero. E Portugal podia estar melhor, já disse isto imensas vezes, mas enfim, os jogadores, na minha visão, não são muito bem aproveitados. Ainda assim, eu espero que Portugal vá muito longe neste Mundial e gostava muito de ver Portugal a ganhar, como é óbvio. Aliás, eu quero mesmo que Portugal ganhe. Se isso vai acontecer ou não, não sei. Eu acho que há outras seleções com mais probabilidade, entre elas a França e o próprio Brasil também, têm mais probabilidade de vencer do que Portugal. A Argentina também tem mais probabilidade de vencer. Eu diria que talvez a Argentina, a França e o Brasil sejam as mais prováveis vencedoras, diria eu. Mas, é claro que há muitas outras seleções de grande qualidade. Mas, eu não sei porque é que ele está a dizer isto. A Polónia é mais favorita do que o Brasil? Não sei, eu acho que isso não tem sentido nenhum, sinceramente. É claro que a Polónia pode vencer. É sim, em teoria pode, mas... que é mais favorita do que o Brasil, eu acho que não, mano. Eu acho mesmo que não. Portugal tem, praticamente, por a plantilla que tem... Sim, a Polónia vai ser a grande surpresa do Mundial. Vai ser a grande surpresa. Não, 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 mas me surpreendeu como... Sim, não, 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 mas me surpreendeu como já... Sim, não, não. Sim, sim. Como arrancou? Bom, cada um... Cada um pode ter sua surpresa ou não pode ter sua surpresa? Não, pode ter sua surpresa. Mas, sorpresa é uma coisa e a outra outra. Por que se ríe? A ver, não, não. A mim os viernes me ponen de mal humor. Te lo juro. Para mim que supostamente é um viernes. É um dia feliz porque é viernes. Ustedes chegam ao programa e me ponen de mal humor. Não. Não, não. O sea, aqui não pode haver surpresas. Ou seja, é muito fácil ir para o Brasil. É facilíssimo. Mas você é uma coisa de louco. Quando colocamos as colunas, você queixou? Não entendo, não entendo. E agora colocamos a Polônia candidata. Polônia candidata. Como ela rompiu toda este fim de semana a Champions Zielinski? Toda ela rompiu. Foi a legenda do jogador da semana. Sim, sim, está bem. Não, não se joga. Não se joga no tênis. Zielinski, a dupla vai ser Zielinski e Lewandowski. Claro. Com o portero Chesny e Chesny. Chesny. O Chesny, sim. O Chesny é um bom guarda-redes. É verdade. Muito bom. Eu sou a Polônia. 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 Para mim, Portugal é o máximo. Ele tem uma plantilla tremenda. O único handicapado que tem aí, Portugal, é o técnico. Eu não me gosto. Não me gosto. Olha, aqui tenho que concordar com ele. Aqui é verdade, ok? Eu concordo. Portugal tem uma equipa muito boa, sim. Tem uma equipa excelente. E isso aí é verdade, ok? Eu sei que muitas pessoas resumem a seleção portuguesa ao Cristiano Ronaldo e dizem que é o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Não é, ok? Portugal tem jogadores muito, muito bons. Muito bons mesmo. A única coisa que eu também não gosto muito, para ser honesto, é mesmo o treinador. Eu espero estar enganado e espero mesmo estar errado e espero que a seleção portuguesa vá muito longe com o atual treinador. Mas eu não tenho essa fé. Eu acho que, sinceramente, a pior coisa da nossa seleção, da seleção portuguesa, é mesmo o Fernando Santos, o treinador. Eu acho que... Pá, não sei. Eu não concordo muito com a forma como ele comanda a equipa. É a minha opinião. Espero muito bem estar enganado. Mas, infelizmente, acho que não vou estar. Mas, sim, Portugal tem uma equipa muito, muito boa. Isso é verdade, ok? Agora, a Polónia também, é verdade. Também tem uma equipa muito boa. Mas eu duvido que a Polónia possa ser considerada uma candidata. E mais candidata que o Brasil, eu acho completamente impossível, mano. Porque o Brasil tem uma equipa também completamente fortíssima. Muito, muito forte também. Bom, que Portugal tem uma seleção cheia de estrelas. Jogadores bons mesmo. Isso a gente já sabe. Portugal pode se cruzar ali, logo nas oitavas, com o Brasil, né? E aí, mano, se isso acontecer, vai ser louco, hã? Pois é, mano. Se isso acontecer, vai ser bacana. É assim, eu gosto muito do Brasil. E eu já cheguei a dizer várias vezes. Tipo, se Portugal for eliminado e o Brasil ainda estiver em jogo, eu vou torcer pelo Brasil. Vou apoiar o Brasil. Mas, enquanto Portugal está em jogo, para mim é Portugal, mano. Para mim é assim. Portanto, opá, não sei. Vai ser bacana de ver. E é óbvio que eu espero que Portugal vença, se isso acontecer, né? Você prefere Portugal ou Uruguai, ali, em umas oitavas de final? Ou mesmo Gana, Coreia do Sul? O que você espera nas oitavas de final para a seleção brasileira? Que a gente vai para as oitavas, né? Deixa seu comentário aí também. Olha, gente, como a gente comentou há algum tempo atrás, alguns canais aqui do YouTube estão perdendo a monetização. Um deles é este aqui, o Totalmente Tricolor. O canal de um cara super do bem, que mostrava a história do São Paulo, né? Eu não sou são paulino, mas acompanhava esse canal. E aí, se você puder ajudar o canal Totalmente Tricolor, está aqui esse QR Code aí. Você vai estar ajudando bastante esse criador de conteúdo, que no momento está desmonetizado aqui no YouTube. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Bacano isto. Deixa seu like, se inscreva no canal, porque agora, meu amigo, é Copa do Mundo. E se você quer um canal exclusivo, que fala da nossa seleção, ah, se achou, seleção do mundo. Até a próxima, gente. Um abraço. Muito bacana, mano. Deem um apoio. O vídeo original vai estar aqui na descrição. Deem um apoio lá, porque os vídeos dele são muito bons mesmo. São muito bons. Deixem lá um apoio. Comentem lá que vieram por mim. Porque realmente é verdade, mano. É um canal muito bom e traz aqui temas muito interessantes sobre o futebol. Mas foi o que eu disse. Que a Polónia é mais favorita do que o Brasil? Não sei. É claro que... Ele disse que é muito fácil ir pelo Brasil. Sim, e é. Mas a realidade é que é fácil ir pelo Brasil, porque o Brasil tem mesmo uma equipa muito boa. Nós temos que reconhecer isso. É claro que tem uma equipa muito boa. É realidade. Há outras equipas que também têm boas seleções? Há outros países que também têm boas seleções? Ah, sim, senhor. É claro que há. Mas, na minha opinião, eu acho que é óbvio que o Brasil é muito mais favorito do que a Polónia. Aliás, o Brasil é mais favorito do que Portugal. Temos que reconhecer isso. É claro que eu espero que Portugal vença, né? Vamos ver, vamos ver, ok? Só o futuro dirá. Comentem aí aquilo que vocês acham. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Se puderem deixar um like e inscrever-se a essas coisas, eu fico muito agradecido. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar uma muito obrigado aos membros aqui do canal. Principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3. E ao Gabriel Silvamonte e ao Jusiel Barbosa, que são os membros do nível 2. Muito obrigado a todos os membros. Principalmente aos de nível mais alto. Muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos que já são membros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho